Foi abandonar a humanidade, ou foi a humanidade a abandonar a igreja? Viaja para Londres para a segunda presa do tempo. Aí disse-lhe, temos igrejas a mais e tais casamentos. Os padres que se reformem. Os homens não precisam da igreja no sítio onde trabalham, mas onde passam os domingos. Disseram ainda. Na sítio não precisamos de sinos, mas que acordem os subúrbios. Viajei para os subúrbios e disseram-lhe. Trabalhámos durante seis dias. Ao sétimo, queremos passear de carro. Estiveram ao tempo. Ficamos em casa à terra jornal. E os bairros operários falaram de leis económicas. Na alegria do campo. Eu adoro a Svapiknips. Eu adoro a Svapiknips. Se a sítio não tem a którym partir desse lado. E a cousins e BBC, Obrigado.